Muito boa noite para você que acompanha a página do repórter Márcio Mendes, falamos ao vivo aqui da delegacia de Cametá e a partir de agora a gente vai levar para vocês as informações de um crime que ocorreu na noite de ontem na localidade de Mendaruçu Médio. Naquela localidade ocorria uma tradicional festa, um torneio pela parte da manhã e tarde e esse torneio, para concluir todo o evento, ocorreu uma festa já pela parte da noite e foi justamente na festa que ocorreu uma tragédia. Um homem acabou sendo morto com uma facada no pescoço e a nossa equipe acabou apurando informações por populares, pessoas que estariam então ali no evento e algumas informações a gente conseguiu apurar. A vítima seria essa aqui, Benilson, a vítima que acabou levando uma facada no pescoço era essa, era o Célio Silva. Segundo informações, Célio residia então na cidade de Tucuruí, teria então ali um problema ocorrido, segundo as informações que a nossa reportagem apurou. Teria então ali algum tempo atrás ocorrido um fato na cidade de Tucuruí, Célio estaria então em Mendaruçu Médio. Na noite de ontem então o fato ocorreu uma festa, um torneio ali e durante essa festa, Célio teria um problema já há tempos, uma rincha antiga, melhor dizendo, popularmente. Teria um problema antigo já com o Neidson Bahia já há um tempo atrás e as informações inclusive de pessoas que estavam na festa, que a gente conversou pessoalmente, foi de que eles acabaram avistando ali todo o fato que ocorreu, aonde o Célio Silva estaria com um terçado. E no momento em que Célio teria sido golpeado no pescoço, antes ele teria dado um golpe de facão no seu, no homem que teria então tirado a vida dele, que seria o Neidson Bahia. Foram informações que a gente conseguiu apurar, tá bom, do fato. E logo após o Célio ter dado ali, deferido um golpe de facão no Neidson, imediatamente o Neidson teria reagido então, dado um golpe de faca letal no pescoço de Célio Silva. São informações que nós conseguimos apurar com populares, inclusive a equipe do delegado plantonista dessa semana desceu para ali, para a localidade de Mendaruçu Médio. Inclusive pessoas já estão sendo intimadas para depor aqui na delegacia de polícia civil de Cametá e para que seja então aí colocado no inquérito policial que vai ser aberto para apuração desse homicídio que ocorreu na noite de ontem, então na vila, na localidade de Mendaruçu Médio. Terminando como uma tragédia essa festa, um tradicional torneio que ocorre naquela localidade, acabou terminando em tragédia quando uma pessoa foi morta com uma facada no pescoço. Nós temos aqui um vídeo do ocorrido, um vídeo ali em que o Célio está agonizando ali no chão antes de morrer, mas as imagens são muito fortes e a gente não vai estar divulgando na nossa rede social, tá? Bom gente, nós trabalhamos no oferecimento da Central Pet Cametá, do meu grande amigo Júnior Gaia. Central Pet Cametá reúne os melhores produtos para o teu cão, para o teu gato, é na Central Pet Cametá. Também trabalhamos no oferecimento da D.I.S. Magazine, uma loja completa no centro de Cametá. Muito obrigado Anderson, Rafaela. Anderson e Rafaela, acho que é isso, né? Boa noite, está na Vila de Mupi acompanhando a gente. Maria Caldas também está acompanhando a gente. Muito obrigado. Também trabalhamos no oferecimento da tua lotérica Trevo da Sorte, há mais de 20 anos servindo você com os melhores serviços lotéricos da região. Trabalhamos também no oferecimento da tua Clínica Ultramais Saúde. A Clínica Ultramais Saúde está em anexo ao posto União no centro de Cametá. É uma clínica especialista em ultrassonografia em Cametá. É na Clínica Ultramais Saúde. Obrigado a Maria Cruz que está acompanhando a gente. A Jéssica Gonçalves, muito obrigado. São os fatos que nós levamos para vocês de um crime que ocorreu na localidade de Mendaro Sul Médio, gente. Na noite de ontem, um homem foi morto com uma facada no pescoço. Célio Silva foi vítima de um assassinato. Inclusive, as informações que chegaram para a gente é de que o Célio teria já um problema já antigo com o autor que teria então deferido a facada no pescoço dele. E aí aconteceu esse fato na noite de ontem lá nesta localidade. Um fato realmente aí, olha, a Vanilda deixando aqui a mensagem. Um fato lamentável e uma tradicional festa, um torneio que ali ocorria naquela localidade terminou infelizmente com uma pessoa morta, gente. Com uma pessoa morta, tá? Com uma pessoa morta. Boa noite, doutora Marta Sussão, minha advogada por aqui, sempre ativa. Muito boa noite, tá? Bom, gente, olha, boa noite, Marta. Estamos junto com você aqui na Vila do Carmo, o irmão Beto Mendes. Obrigado aí, ó. Pessoal da Vila do Carmo acompanhando a gente. Também trabalhamos no oferecimento da colônia de pescadores Z16 de Cametá. A gente trabalha nesse oferecimento da colônia de pescadores Z16 de Cametá. Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando a gente também da Casa Gaia Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? Antes, passa lá na Casa Gaia Material de Construção. Muito boa noite a você que acompanha o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com imagens de Benilson Sá. Eu sou o repórter Márcio Mendes, levando para vocês as informações de um assassinato que ocorreu na noite de ontem na localidade de Mendaru Sul Médio, quando um homem foi morto com uma facada no pescoço. Segundo as informações, o autor também já deve ter sido identificado pela polícia que vai abrir então o inquérito policial para apurar os fatos e posteriormente seguir protocolando, acredito eu, é um pedido de prisão para o assassino. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto. Boa noite. Boa noite.